Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, o que a gente quer saber é o seguinte, o Barão, esses caças aí da Força Aérea Americana derrubaram esse avião que estava, enfim, invadindo o espaço aéreo de Washington? Ou só acompanharam o bichinho até ele que se espatifasse na montanha mesmo, hein? Qual que é a história real? Conta pra gente. Bom dia. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo aí no Brasil. A informação oficial é que não derrubaram, não abateram esse avião modelo César, né, que levava a bordo, além do piloto, a filha, a neta do empresário e também uma babá. E todos os quatro tripulantes acabaram morrendo quando esse avião César acabou batendo nas montanhas da Virgínia. Ele não respondeu, o piloto, aos pedidos da Força Aérea Americana pra que avisasse que estava acontecendo. Simplesmente não houve nenhuma comunicação nas tentativas que foram realizadas. Seis caças F-16 levantaram voo imediatamente quando a região ali, que é totalmente de segurança, né, acabou sendo invadida por esse avião pequeno modelo César. O susto foi gigantesco, Megali, porque houve autorização pra que esse F-16 utilizasse a velocidade supersônica. E houve um boom, né, em toda a região ali de Washington, na Virgínia. Muitos moradores acharam, inclusive, que era, sei lá, um terremoto, algo do tipo. Agora, a investigação tá começando nesse momento, pra identificar por que o piloto não conseguiu falar, sei lá, se ele eventualmente passou mal. Tava no piloto automático e o avião passou direto, né, mas infelizmente quatro pessoas morreram. O presidente Joe Biden tava jogando golfe perto da base militar que tem aqui naquela região, ficou, foi informado, mas não sofreu nenhum tipo de ação. Mas esse é o protocolo de segurança, né. Seis caças F-16 rapidinho sobrevoaram a região com essa situação inusitada do boom sônico que foi sentido na capital americana, Megali. Seis caças F-16 rapidinho sobrevoaram a região com essa situação.